E vamos falar sobre o céu dessa semana, que vai de hoje, 21 de novembro, até o dia 28. Vou compartilhar o mapa para ficar mais fácil de explicar. Aqui está o céu dessa semana. Começamos com a lua em escorpião, que vai estar por hoje e amanhã. A lua não fica à vontade no signo de escorpião, é o signo da sua queda. Então, por hoje e amanhã, tenhamos mais cuidado com o lado emocional, porque podem vir algumas emoções como ciúme, desconfiança, obsessividade, revanche. Quem vai mudar de signo por esses dias é o sol, que está aqui no finalzinho de escorpião, vai entrar em Sagitário e vai juntar-se aqui a Mercúrio e Vênus, que já estão em Sagitário. Essa grande marca, Sagitariana no céu, traz as características desse signo. Então, liberdade, expansão, crescimento, crenças, espiritualidade, religiosidade, filosofia. Essas coisas, elas vão ficar em evidência agora por esses tempos. Em breve, a lua também vai entrar em Sagitário e vamos ter a lua nova em Sagitário desse mês. Vou fazer um artigo e um vídeo falando sobre isso, que vai ser na quarta-feira agora. O Marte em Gêmeos, retrógrado. Então, Marte fala sobre ação, iniciativa. Com ele, retrógrado, fica um pouco mais a desejar. Se puder evitar cirurgias, enquanto Marte estiver retrógrado, é interessante. Ele vai ficar assim até 12 de janeiro. O Marte também é retrógrado. Ele deixa a raiva um pouco mais de implodir do que explodir. Então, é interessante encontrarmos formas de darmos vazão à nossa raiva de uma maneira construtiva. Artes marciais, como o Proto não fala marciais de Marte, combates, ajudam bastante a colocar essa energia para fora. Temos aqui o Júpiter em Peixes, retrógrado, e está ainda em conjunção com o Chet, uma estrela que pede cuidados. Então, são tempos de nos voltarmos para a espiritualidade, o misticismo, a religiosidade, confirmando o que a marca em Sagittário fala, que tem muito a ver também com o final do ano, isso daqui, né? Agora, o Júpiter, na conjunção com o Chet, pede um certo cuidado com o fanatismo religioso. O Saturno em Aquário fala de tempos de compromisso, responsabilidade, obrigações, é o signo em que ele fica mais forte. E esses compromissos aqui de Saturno também entram nas questões sociais e políticas públicas, uma vez que a Aquária é um signo voltado para essas questões. Nenhum dos planetas tradicionais estão no signo de Terra. Então, é um bom momento para colocarmos o pé no chão, irmos à praia e quem puder fazer uma caminhada pela praia. Se não tiver condições, abraçar uma árvore. Fazer contato com plantas também ajuda a massagem, porque o corpo tem a ver com isso daqui. A própria respiração também já é um contato com o corpo. Então, o contato com o físico, o corpo físico, já ajuda bastante nesse sentido aqui. É isso sobre essa semana. Se você quiser fazer perguntas ou tirar dúvidas, é só fazer contato comigo. Tudo de bom e uma ótima semana.